Pergunte ao Irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A minha pergunta é sobre o meu chamado, que é pastoral, né? Mas a minha dúvida é se o meu chamado é mesmo pastoral ou é outro chamado. Irmão Lucas, ser pastor ou ser obreiro para Nosso Senhor Jesus Cristo não é proibido para todos, né? Você pode ser pastor, pode ser bispo, né? Pode, não é proibido de desejar de ser pastor ou bispo ou obreiro ou pregador de Nosso Senhor. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, deseja? É, vamos ler em outra tradução portuguesa. Sim, nova versão, irmão Eli. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É. Dois. Vamos voltar agora na Bíblia Antiga, tradução 3.1 até 2. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sobre o ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. É. A palavra é muito clara, né? Muito clara. Em 3.1. Se alguém aspira ao episcopado. A palavra alguém, ser bispo, ser obreiro para Cristo, ser pastor, é aberto para se alguém, a palavra se alguém implica qualquer um, irmão Rodeoni. Sim, irmão Eli. Não tem discriminação. Por isso, sobre a sua pergunta, irmão Lucas, se você quer dizer pastor ou quer dizer bispo ou ministro ou pregador de Nosso Senhor Jesus Cristo, você qualifica debaixo das condições que são enumeradas pela Bíblia. Deve, deve, em versículo 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sobrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. 3. Não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito. pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Tem condições. Por isso, o episcopado, como bispo, é aberto para alguém, se alguém, a palavra é, se alguém, se a palavra alguém, entendeu, em português, não discrimina, se você é um homem que deseja de ser pastor ou bispo, qualquer título, os homens agora estão usando como pastor, missionário, é, pode, irmão, não tem problema, se você vai passar, as condições, que está iluminado na Bíblia, deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não pode duas mulheres, temperante, sobre o ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, etc, etc. Irmão Lucas, você entende o que a Bíblia quer dizer, irmão Lucas? Mudaram, isso eu entendi direitinho. Obrigado. Deus abençoe, irmão Lucas. Deus abençoe, irmão Lucas.